Oi, pessoal! Estamos todas aqui hoje a convite de Natura Una. A gente vai fazer um desafio onde uma vai maquiar a outra para as festas de final de ano. Tudo isso mostrando para vocês a coleção Luz, que é uma coleção super especial para final de ano, cheia de brilho, muito sofisticada, onde vai unir o brilho interior que a gente já tem com o brilho que a maquiagem nos traz. E quem vai maquiar a Fabi nesse desafio sou eu. Se vocês quiserem ver esse tutorial, acompanhe. Agora vamos começar a make aqui. Eu estou começando. Eu tô linda. Vai ser engraçado. Detalhe, eu coloquei um protetor aqui para não sujar a minha roupa pelo menos a parte de baixo. Eu sou ligeiramente desastrada. Então nós vamos começar a make. A Fabi já está com a pele hidratada. E nós vamos fazer uma maquiagem bem power, tipo mami. Se prepara, Fá. Eu vou usar a base Serum Nude Me Natura Una, na cor Claro 20. Então vamos lá, Fabi. Está preparada? Vamos. Ela é uma base bem fluida e espalha super bem na pele. Olha só como cobre, olha. Meu Deus, eu estou muito ansiosa para ver como vai ficar essa maquiagem. Eu vou arrasar. Eu estou passando só na metade do rosto aqui, olha, para vocês verem a diferença de um lado com base e um lado sem base. Ela tem uma cobertura muito incrível. Muito incrível. Olha só. Tô tensa. Você está tenta porque a mami se maquia desde os 15 anos, então você relaxa. Eu vou fazer uma make bem poderosa, mulherão que você é. Gente, nesse Natal a gente vai fazer o amigo do ladrão. Vamos. O amigo do ladrão é ótimo. Ninguém quis o meu presente do ano passado. Tô chocada. E que era mesmo? Era os de milho. Pegador de milho. Os espetáculos. Depois todo mundo acabou comprando, todo mundo quis. Eu adoro o amigo ladrão porque é uma gritaria, é uma comédia. Vamos fazer esse ano. É muito mais legal do que amigo do secretário. E agora para matificar a pele da Fabi, que é um pouco oleosa, eu vou usar da Natura Una este pó na cor Claro. Isso faz parte da minha habilidade. Pronto. Maravilhosa. Agora para fazer o contorno, nós vamos usar o bronze perolado. Nossa, essa cor é linda. Eu vou aproveitar essa cor aqui e vou fazer o côncavo. Meu olho é pequenininho. Pronto. Olha só que maravilhosa. Agora para ficar com uma corzinha de saúde, uma carinha de saúde. Que cor eu estou usando? O coral perolado. Oh, que bonitinha. Dá um nome. Eu não sei por que fazer isso. Ela tem um rostinho tão pequeno. Gente, Natal está chegando. Nossa, que delicada. Eu tenho que me desdobrar no Natal. Depois que a gente casa, a gente tem que se desdobrar, né? Porque você não passa mais só o Natal com a sua mãe, com a sua mãe, com a sua sogra. No caso, meu sogro. E aí o meu Natal é assim, dia 24 é com alguém, dia 25 é vai para lá, vai para cá. É sempre essa correria para conseguir encontrar com todo mundo, né? Visitar todo mundo, todas as famílias no Natal. E a minha pergunta é, aonde a comida é mais gostosa? Na casa de mami. Na casa de mami. Porque nos outros eu só chego no dia seguinte e é só o resto. E porque o papo cozinha muito bem, né? Mas eu tenho a sorte de poder experimentar um gostinho de cada lugar. Então eu tenho uma variedade maior de opções. Agora eu vou usar esses batons cristais líquidos da linha Natura Una. Que tem quatro cores maravilhosas e você pode usar como batom, iluminador e sombra. Eu vou usar esse daqui na FAO, que é um nude. Igual o esmalte que ela está usando. E eu vou passar ele, além de passar nos lábios, eu vou passar aqui no olho. Fabi, se prepara. Para brilhar. Prepara para brilhar. Dá igual o mami. Esses batons são da coleção Luz da Natura Una. E tem um efeito de cristal muito lindo. São pigmentos perolados multidimensionais. E olha como fica de sombra. Que graça. Arrasei? Arrasou, mãe. Ai, mãe, me arrasa sempre. E eu vou passar o mesmo na boca. Ele tem uma textura super hidratante, porque ele tem manteiga de cacau na fórmula. Olha que boca bem feitinha. Meu Deus do céu. Kuzuma, você arrasou, gente. Tá linda essa sombra. E o batom foi feito com o batom cristal. Que, inclusive, da coleção Luz, tem também o esmalte cristal. Que tem as quatro cores igual do batom. Ó, são as mesmas cores para você combinar. E ela usou o Nude e eu estou com o esmalte Nude. Esses esmaltes, eles são veganos, hipoalergênicos e novi free. Tem uma super cobertura. Você passa, assim, uma camada e ele já super preenche. E seca em até 60 segundos. E também, para iluminar ainda mais, porque a Fabi gosta de luz, gosta de um brilho. Eu vou usar o iluminador da coleção Luz, que ele serve para todos os tons de pele. Ele tem 60% de água e ingredientes que ajudam a fixar e a segurar ainda mais. Olha, Fabi, você vai brilhar. Inclusive, por ter 60% de água na sua fórmula, ele não é oleoso. E serve tanto para o rosto quanto para o corpo. A gente está aplicando ele aqui só num cantinho que a gente quer iluminar. Mas você pode aplicar no rosto todo antes de começar a make também. Para deixar uma pele mais glow, mais iluminada. E, inclusive, na coleção, tem esse pincel que serve tanto para o rosto quanto para o corpo. Legal se você for usar uma roupa assim que você quer iluminar aqui, essa região. O ombro, eu adoro deixar o ombro iluminado. Esse pincel, ele é incrível para isso. E para iluminar todo o rosto também. Agora eu vou usar essa máscara de cílios da Natura Una, que é incrível. Eu amo essa máscara. É a máscara Secret. Por que ela é Secret? Porque tem um truquezinho. Olha só, olha só. Ela torce o aplicador e aí você consegue dar mais volume para os cílios. Olha isso, olha isso. Não pisca. Olha, 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 olha. Eu falo, mas eu não pisco. Ela preferiu passar porque a mãe dela é um pouquinho agitada. Incrível. É incrível. Gente, estou dando um retoquinho porque... Porque ela é exigente. Eu falo que eu sou basiquinha, mas no final eu gosto de um brilho, entendeu? Eu gosto de estar iluminada. E a gente estava lembrando aqui que quando a gente era pequena, a gente amava montar a árvore de Natal. Eu e a Nina, a gente enchia e prefeitava a árvore. Só que a gente tinha um truque. Tinha um truque. A árvore, ela ficava de canto, assim, numa quina. A quina de trás não tinha nada de decoração. A gente colocava toda a decoração na frente, né? Para ficar toda bonita e tal. Só que depois ficava com preguiça de tirar a decoração. Aí a gente viajava, final de ano e tal. Ficava até o carnaval na árvore montada lá. Verdade. Pior parte é desmontar. Pior parte é desmontar. E a maquiagem ficou assim, ó. Perfeita. Eu arrasei, não arrasei. Você esperava pra você arrasar? Não, você arrasou. Eu amei que ficou uma maquiagem mais clara, mais bem iluminada, cheia de brilho e cheia de luz. Ai, eu adorei. Gente, eu amei. Mamis arrasou. Fiquei toda iluminada, cheia de brilho, do jeito que eu gosto. E se vocês quiserem ver a Fabi arrasando, me maquiando com muito brilho, é só passar lá no meu IGTV.